Qual a avaliação que você faz do 5º Rasga-Lama? Coutinho, primeiramente agradecer a Deus, foi muito maravilhoso. Vim aqui agradecer a polícia pelo apoio que me deu. Graças a Deus não teve nenhuma ocorrência contra o meu ralê, foi um evento maravilhoso. Foi uma trilha boa, muito gostosa, que nem a turma fala. Ontem, 11 horas da noite, chegou um rapaz lá em casa para me agradecer, dizer que a trilha foi boa demais, foi maravilhosa e tudo. Desde já quero agradecer ao prefeito Fred Maia, em nome dos meus 42 patrocinadores que me ajudaram. E quero falar também, Coutinho, que nós tivemos um pouco de problema, porque ontem muita gente lá no Major do Sena, está aqui o Sandro, que está aqui juntamente com vocês aqui, fazendo essa filmagem maravilhosa, que viu muita gente e a turma sem querer comprar a camisa. Então até sugeri que eu ia cancelar o evento, ia botar mais para frente, porque nós estamos com esse problema. A gente quer fazer um evento, aí os caras não querem comprar uma camisa, um evento desse é muito caro. O pessoal não tem ainda aquela consciência em relação à despesa que se tem em um evento como esse? Justamente, Coutinho, um evento desse a gente gasta muito. Eu gasto 8 mil reais num evento desse para fazer. Uma camisa dessa a gente compra de 27 reais, eu vendo por 30 reais uma camisa dessa. Daí você já tira o tamanho de uma despesa que a gente faz para fazer um evento desse maravilhoso. Aí na hora todo mundo quer brincar, mas ninguém quer compartilhar. Na hora do almoço todo mundo quer comer, entendeu? Então para a festa ficar bonita, para acontecer, vocês têm que comprar as camisas. O patrocinador ajuda, ajuda sim. Se não fossem os patrocinadores, o rolê não acontecia. Entendeu? Mas eu quero desde já agradecer a todos que participaram. Graças a Deus até agora não fiquei sabendo de nenhum acidente, eu acho que também não teve nenhum acidente, graças a Deus. Foi um evento maravilhoso. Eu quero agradecer a todos que me ajudaram, juntamente com o prefeito Fred Maia lá na hora, sensibilizou com a situação, comprou 50 camisas lá e deu para o povo. Apesar dos pesares, deu para superar a expectativa? Deu, deu, foi bom, foi maravilhoso. De lá deu na média umas 500 motos que eu tinha, deu. Foi bom demais, foi bom demais a trilha, graças a Deus. Todo mundo que me via, descleitado, parabéns. Foi a melhor trilha que ela teve até agora. Agora.